O exemplo seguinte mostra como o lapso da fala resultou em grave autodelação. Alguns de seus detalhes justificam a reprodução integral do relato feito por Bril na Zentrablat. Fur Psicoanálise, volume 2. Certa noite o Dr. Frink e eu fazíamos um passeio e discutíamos alguns dos assuntos da Sociedade Psicanalítica de Nova Iorque. Encontramos um colega, o Dr. R, que eu não via há anos e de cuja vida particular nada sabia. Ficamos muito contentes com nosso reencontro e a convite meu, ele nos acompanhou a um café, onde passamos duas horas conversando animadamente. Ele parecia conhecer alguns detalhes a meu respeito, pois logo após as saudações usuais, perguntou como ia passando meu filho pequeno e me disse ter notícias minhas de tempos em tempos através de um amigo comum e estar interessado em meu trabalho desde que lera sobre ele nas publicações médicas. Quando perguntei se era casado, deu uma resposta negativa e acrescentou, por que se casaria um homem como eu? Ao sairmos do café, ele se voltou abruptamente para mim e disse Gostaria de saber o que o senhor faria num caso como este. Conheço uma enfermeira que foi citada como cúmplice num processo de divórcio. A mulher processou o marido e a citou como cúmplice e ele obteve o divórcio, interrompiu dizendo o senhor quer dizer que ela obteve o divórcio. Ele se corrigiu imediatamente dizendo sim, é claro, ela obteve o divórcio e prosseguiu contando que a enfermeira fora tão afetada pelo processo e pelo escândalo que passara a beber, ficara muito nervosa. E ele queria que eu o aconselhasse sobre o modo de tratá-la. Assim que corrigi seu engano, pedi que o explicasse, mas recebi as respostas surpresas de praxe. Afinal, todos tinham direito de cometer lapsos, fora apenas um acidente, não havia nada por trás disso, etc. Respondi que deve haver uma razão para todos os deslizes da fala e que, se ele não me houvesse dito antes que não era casado, eu ficaria tentado a supor que ele próprio era o herói dessa história, porque, nesse caso, o lapso poderia ser explicado por seu desejo de que ele tivesse obtido o divórcio e não a sua mulher, para não ter, abre parênteses, segundo nossas leis matrimoniais, fecha parênteses, que pagar pensão alimentícia e poder voltar a se casar de novo no estado de Nova York. Ele negou firmemente minha conjectura, mas sua reação emocional exagerada ao fazê-lo, com sinais evidentes de agitação, seguidos de risadas, só fez reforçar minhas suspeitas. Ante meu apelo de que dissesse a verdade, a bem da ciência, respondeu, a menos que o senhor queira ouvir uma mentira, deve acreditar que nunca fui casado e, portanto, sua interpretação psicanalítica está completamente errada. Acrescentou que uma pessoa que presta atenção a todas essas trivialidades era decididamente perigosa e, então, lembrou-se repentinamente de que tinha outro compromisso e se despediu. O doutor Frink e eu continuávamos convencidos de que minha interpretação do lapso estava correta e decidi corroborá-la ou refutá-la mediante novas investigações. Dias depois, visitei um vizinho, velho amigo do doutor R, que pôde confirmar minha explicação em todos os seus detalhes. O processo de divórcio ocorrera algumas semanas antes e a enfermeira fora citada como cúmplice. Hoje, o doutor R está plenamente convencido da exatidão dos mecanismos freudianos. A autodelação é igualmente inconfundível no caso que se segue, narrado por Otto Henck, um pai desprovido de qualquer sentimento patriótico e que queria educar seus filhos de modo a que também eles ficassem livres do que ele considerava um sentimento supérfluo, estava criticando os filhos por participarem de uma demonstração patriótica. Quando eles protestaram dizendo que o tio também havia participado, o pai retrucou. Ele é justamente a pessoa que vocês não devem imitar. É um idiota. Ao notar a expressão de assombro dos filhos ante esse tom incomum do pai, ele percebeu que havia cometido um lapso e acrescentou, desculpando-se, naturalmente, eu quis dizer patriota. Eis um lapso da fala que foi interpretado como uma autodelação pela própria interlocutora. Ele nos é relatado por Stark, que acrescenta um comentário pertinente, se bem que ultrapassa os limites da tarefa interpretativa. Uma dentista prometeu à irmã que qualquer dia lhe faria um exame para verificar se havia contact, entre cochetes, contato, entre dois de seus molares, abre parênteses, isto é, se as superfícies laterais dos molares se tocavam de modo a evitar o depósito de fragmentos de comida entre eles, fecha parênteses. Por fim, a irmã se queixou de ter que esperar tanto por esse exame e, gracejando, disse agora ela talvez esteja tratando de uma colega, mas sua irmã tem que continuar esperando. A dentista, enfim, a examinou e constatou que, de fato, havia um pequeno orifício num dos molares, dizendo então, não pensei que fosse tão sério, achei que você só não tinha contante, entre cochetes, moedas, soante. Reticências, quero dizer, contact, está vendo? Riu a irmã, foi só por avareza que você me fez esperar mais tempo do que seus pacientes que pagam. Abre aspas, obviamente não me cabe acrescentar minhas próprias associações às delas, ou basear nisso quaisquer conclusões, mas, ao saber desse lapso da fala, ocorreu-me de imediato que essas duas jovens amáveis e brilhantes são solteiras e se relacionam muito pouco com os rapazes, e perguntei a mim mesmo se não teriam mais contato com gente jovem se dispusessem de mais moeda sonante. Fecha aspas, Stark, 1916. Também no exemplo seguinte, narrado por Hayek, 1915, o lapso da fala equivale a uma autodelação. Uma moça estava para ficar noiva de um jovem que lhe era antipático. Para que os dois jovens se conhecessem melhor, os pais prepararam uma reunião. A qual compareceriam também os futuros noivos. A moça soube controlar-se o bastante para que seu pretendente, muito obsequioso com ela, não percebesse sua antipatia. Mas, quando a mãe lhe perguntou se gostara do rapaz, ela respondeu polidamente. Sim, ele é muito detestável. Entre cochetes, Liebens Widrick. Não menos autorrevelador é este exemplo descrito por Henck, 1913, como um lapso da fala jocoso. Uma mulher casada que gostava de ouvir anedotas e que, segundo se dizia, não era completamente avessa às relações extraconjugais, se reforçadas por presentes adequados, ouviu de um jovem que também ansiava, por seus favores a seguinte velha história, narrada não sem segundas intenções por parte dele. Um dos dois parceiros comerciais tentava obter os favores da mulher, um tanto arisca de seu sócio. Por fim, ela consentiu em concedê-los em troca de um presente de mil florins. Assim, quando o marido se preparava para sair em viagem, o sócio lhe pediu mil florins emprestados e prometeu devolvê-los à sua mulher no dia seguinte. Depois, é claro, pagou essa soma à esposa do sócio como uma suposta recompensa pelos favores concedidos. E ela se acreditou finalmente apanhada quando o marido, ao regressar, pediu-lhe os mil florins, o que acrescentou a seu prejuízo a afrontar. Quando o rapaz chegou ao ponto da história em que o sedutor diz devolverei o dinheiro à sua mulher amanhã, sua interlocutora o interrompeu com essas palavras muito reveladoras. Diga-me, o senhor já não me devolveu? Perdão, já não me contou isso? Dificilmente ela poderia ter dado uma indicação mais clara sem formulá-la expressamente de sua disposição a se entregar nas mesmas condições. Um bom exemplo desse tipo de autodelação sem consequências graves é narrado por Tausky, 1917, sob o título de abre aspas a fé dos antepassados fecha aspas abre aspas como minha noiva era cristã contou o senhor a E não queria abraçar a fé judaica fui eu mesmo obrigado a me converter ao cristianismo para que pudéssemos casar-nos não foi sem alguma resistência interna que mudei de religião mas isso me pareceu mas isso me pareceu justificado pelo objetivo visado tanto mais que envolvia apenas o abandono de uma filiação aparente ao judaísmo e não de uma convicção religiosa abre parênteses que nunca tive fecha parênteses Apesar disso continuei sempre a me apresentar como judeu e poucos de meus conhecidos sabem que sou batizado tenho desse casamento dois filhos que foram batizados como cristãos quando os meninos chegaram a certa idade foram informados sobre sua ascendência judaica para que não fossem influenciados pelas visões antissemitas na escola e não se voltassem contra o pai por um motivo tão supérfluo há alguns anos eu e meus filhos que na época frequentavam a escola primária estávamos passando as férias de verão em D. hospedados pela família de um professor um dia ao tomarmos chá com nossos anfitriões habitualmente amáveis a dona da casa que nem suspeitava da ascendência judaica de seus veranistas desfechou alguns ataques muito mordazes contra os judeus eu deveria ter esclarecido bravamente a situação para dar a meus filhos o exemplo de sustentar com coragem as próprias convicções mas eu temi as explicações desagradáveis que costumam seguir-se a esse tipo de confissão além disso receava a possibilidade de ter de abandonar as boas acomodações encontradas e desse modo estragar o já limitado período de férias minhas e de meus filhos caso o comportamento de nossos anfitriões se tornasse inamistoso pelo fato de sermos judeus entretanto como tinha razões para esperar que meus filhos com sua franqueza e ingenuidade acabariam por revelar a momentosa verdade se continuassem ouvindo a conversa tentei afastá-los do grupo mandando-os para o jardim vão para o jardim judeus entre colchetes juden disse-lhes e me corrigi rapidamente meninos entre colchetes jungjen ou jungen permiti assim que a corajosa sustentação das próprias convicções se expressasse através de um ato falho de fato os outros não tiraram nenhuma conclusão de meu lapso da fala já que não lhe atribuíram qualquer importância mas tive de aprender a lição de que a fé dos antepassados não pode ser renegada impunemente quando se é filho e se tem filhos nada inocente foi o efeito produzido pelo seguinte deslize da fala que eu não relataria se o próprio juiz não tivesse anotado para esta coleção durante um julgamento um soldado acusado de invasão e furto numa casa declarou em juízo até agora não me deram baixa desse diabes telung militar de modo que por enquanto ainda pertenço ao exército hilariamente é o lapso da fala quando durante o trabalho psicanalístico serve de meio para fornecer ao médico uma confirmação muito bem-vinda caso haja uma contradição com o paciente certa vez tive de interpretar o sonho de um paciente em que ocorria o nome Jalner o sonhador conhecia uma pessoa com esse nome mas era impossível descobrir porque ela havia aparecido no contexto do sonho assim arrisquei a conjectura de que talvez fosse apenas por causa do nome que soa parecido com o insulto Galner entre ricochetes gatuno e trapaceiro meu paciente contestou isso com rapidez e energia mas ao fazê-lo cometeu um lapso da fala que confirmou minha suposição pois tornou a confundir as mesmas letras sua resposta foi isso isso parece ge wogit j e w a g t então isso me parece ge wogit demais abri colchetes em vez de ge wogit só que com g e w a g t que significa ousado fecha colchetes quando chamei sua atenção para esse lapso ele aceitou minha interpretação quando um dos participantes de uma discussão séria comete um lapso da fala que inverte o sentido do que ele pretendia dizer isso o coloca imediatamente em desvantagem diante de seu adversário que raramente deixa de tirar grande proveito da melhora em sua posição isso deixa claro que as pessoas dão aos lapsos da fala e aos outros atos falhos a mesma interpretação que advogo nesse livro ainda que não endossem teoricamente essa concepção e mesmo que no que se refere a elas próprias sintam-se pouco inclinadas a renunciar ao comodismo implícito na tolerância para com os atos falhos a hilaridade e a ironia que são o efeito certeiro desse deslize da fala no momento crucial servem de prova contra a convenção supostamente aceita por todos de que o equívoco na fala é um lapsus linguai sem nenhum significado psicológico ninguém menos do que o próprio chanceler do império alemão o príncipe Bulow faz um protesto nesses moldes na tentativa de salvar a situação criada quando o texto de seu discurso em defesa do imperador abre parênteses em novembro de 1907 fecha parênteses adquiriu o sentido oposto por causa de um lapso na fala quanto ao presente a esta nova era do imperador Guilherme II só posso repetir o que disse há um ano que seria iníquo e injusto dizer que um círculo de conselheiros responsáveis rodeia nosso imperador abre parênteses irresponsáveis gritam muitas vozes fecha parênteses conselheiros irresponsáveis perdoem o lapsus linguai entre parênteses risos nesse caso pelo acúmulo de negativas a frase do príncipe Bullow foi um tanto obscurecida a simpatia pelo orador e a consideração por sua posição difícil impediram que esse lapso fosse depois usado contra ele pior sorte um ano depois teve outro orador nesse mesmo lugar ele queria exortar a uma manifestação irrestrita entre colchetes Ruckhautloss em apoio ao imperador e nisso um lamentável lapso da fala o advertiu de que outros sentimentos se abrigavam em seu peito leal Lachmann abre parênteses partido nacional alemão fecha parênteses colocamos a questão do manifesto com base no regulamento do Reichstag segundo ele o Reichstag tem o direito de fazer tal manifesto ao imperador cremos que o pensamento e o desejo coletivos do povo alemão sejam o de poder fazer uma manifestação una também nesse caso e se pudermos fazê-lo de uma forma que resulte em lucro absoluto para os sentimentos monárquicos então devemos também fazê-lo de modo irresoluto abre coxetes Ruck Gratlos literalmente sem espinha dorsal fecha coxetes abre parênteses estrondosa gargalhada durante alguns minutos fecha parênteses senhores senhores não é Ruck Gratlos entre coxetes irresolutamente mas sim Ruck Haltlos entre coxetes irrestritamente abre entre parênteses risadas e tal e tal manifestação irrestrita do povo esperamos há de ser aceita também por nosso imperador nessa época difícil o jornal social democrata Vorworts de 12 de novembro de 1908 não perdeu a oportunidade de apontar o sentido psicológico desse lapso da fala abre aspas é provável que nunca em nenhum parlamento um membro tenha caracterizado com tanta exatidão através de uma auto acusação involuntária sua própria atitude e a da maioria parlamentar perante o imperador tal como fez o antissemita Lachmann quando ao falar com solene emoção no segundo dia do debate escorregou na confissão de que ele e seus amigos queriam expressar sua opinião ao imperador irresolutamente uma estrepida pitosa gargalhada vinda de todos os lados abafou o restante das palavras do infeliz que ainda achou necessário balbuciar a guisa de desculpa que na verdade pretendera dizer irrestritamente fecha aspas acrescento mais um exemplo em que o lapso da fala assumiu as características decididamente insólitas de uma profecia no começo de 1923 houve uma grande comoção no mundo das finanças quando o jovem banqueiro X provavelmente um dos mais novos dentre os nove aux riches de W e sem dúvida o mais rico e o mais moço obteve depois de uma breve luta a posse majoritária das ações do banco como consequência disso realizou-se também uma notável assembleia geral em que os antigos diretores do banco financistas da velha escola não foram reeleitos e o jovem X tornou-se presidente do banco no discurso de despedida então proferido pelo diretor administrativo doutor Y em homenagem ao velho presidente que não fora reeleito vários ouvintes repararam num lamentável lapso da fala que se repetiu diversas vezes ele se referiu seguidamente ao presidente falecido entre colchetes da rinschadent ou da rinschident em vez de exonerado ocorre que o presidente morreu alguns dias antes dessa reunião mas é claro tinha mais de 80 anos entre parênteses de estrofer um bom exemplo de lapso da fala em que a finalidade não é tanto trair o falante mas dar algo a entender ao espectador na plateia encontra-se no Wallenstein entre colchetes de Schiller abre parênteses Piccolomini ato 1 cena 5 fecha parênteses e nos mostra que o dramaturgo que aqui se serviu desse recurso estava familiarizado com o mecanismo e o sentido dos lapsos da fala na cena anterior Max Piccolomini tomara ardorosamente o partido do duque de Wallenstein e descrever em tom apaixonado as bênçãos da paz das quais se conscientizar durante uma viagem em que havia acompanhado a filha de Wallenstein ao campo quando ele sai da cena seu pai Octávio e Questenberg o emissário da corte estão profundamente consternados e prossegue a cena 5 Questenberg ai de nós e há de ficar assim então amigo havemos de deixá-lo partir nesse delírio deixá-lo partir sem chamá-lo de volta imediatamente sem abrir-lhe os olhos agora mesmo Octávio abre parênteses recordando-se após uma meditação profunda fecha parênteses é que ele acaba de abrir os meus e vejo mais do que gostaria Quest ponto o que há amigo Oct ponto maldita seja essa viagem quest ponto mas por que o que há Oct ponto vamos venha comigo preciso seguir de imediato a mal fadada pista ver com meus próprios olhos venha abre parênteses procura arrastá-lo consigo fecha parênteses quest mas como para onde Oct até ela quest até Oct corrigindo-se até o duque vamos abrir colchetes conforme a tradução inglesa de coleride fecha colchetes o pequeno deslize ao dizer até ela em vez de até ele serve para nos revelar que o pai entendeu o motivo porque seu filho tomou o partido do duque enquanto o cortesão se queixava de que ele lhe está falando por verdadeiros enigmas outro exemplo em que um dramaturgo se vale de um lapso da fala foi descoberto por Otto Henck 1910 em Shakespeare cito o relato de Henck encontra-se em o mercador de veneza de Shakespeare ato 3 cena 2 um lapso da fala que do ponto de vista dramático tem uma motivação extremamente sutil e é empregado como um brilhante recurso técnico tal como lapso de Wallenstein para o qual Freud chamou a atenção ele mostra que os poetas tem uma clara compreensão do mecanismo e do sentido desse tipo de ato falho e supõe que o mesmo se aplique a sua plateia Pórcia compelida pela vontade de seu pai a escolha de um marido por sorteio escapou até o momento de todos os seus pretendentes indesejados por obra do acaso tendo enfim encontrado em bacino o pretendente de seu agrado ela tem motivos para temer que também a ele a sorte seja esquiva ela gostaria muito de dizer-lhe que mesmo assim ele pode ter certeza de seu amor mas isso lhe é vedado por seu juramento nesse conflito íntimo o poeta a faz dizer ao pretendente favorito não vos apressei eu vos suplico esperai um ou dois dias antes de consultar a sorte pois se escolher diz mal perco vossa companhia assim aguardai um pouco algo me diz abre parênteses mas não é o amor fecha parênteses que não quereria perder vos eu vos poderia ensinar a escolher bem mas então seria perjura e não o serei jamais podeis perder-me portanto mas se o fizer levar-me eis a desejar ter cometido o pecado do perjúrio malditos sejam vossos olhos eles me enfeitiçaram e dividiram metade de mim é vossa e a outra metade é vossa minha quero dizer mas sendo minha é vossa e assim sou toda vossa aquilo de que ela queria dar-lhe apenas um indício muito sutil pois na verdade deveria ocultar-lhe por completo ou seja que mesmo antes de ele fazer a escolha ela lhe pertencia inteiramente e o amava é justamente isso que o poeta com admirável e requintagem sensibilidade psicológica deixa transparecer claramente em seu lapso da fala e como esse artifício artístico ele consegue minorar tanto a intolerável incerteza do amante quanto a tensão consonante da plateia frente ao resultado de sua escolha do amante